Fala pessoal, nessa aula eu vou te mostrar como você pode automatizar qualquer processo no seu computador usando apenas o Python e o PyAutoGo e do zero, mesmo se você nunca escreveu um anel de código antes. Nessa aula especificamente eu vou te mostrar como você pode automatizar esse sistema que vocês estão vendo aqui na tela, mas esse processo aqui pode ser usado para automatizar qualquer sistema do zero. Como eu já falei, você não precisa de nenhum conhecimento prévio, eu vou te mostrar tudo do zero aqui e para que você possa começar nós temos que ter algumas instalações que é o próximo passo. Então o que eu preciso para começar aqui? Você precisa ter o Python instalado no seu computador, que é a nossa linguagem de programação, que não nos permite fazer automação, e o VS Code, que é um editor de código. Se você não tem nenhum desses dois, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é a instalação, Python e VS Code, é um vídeo bem curto para você assistir, fazer a instalação e depois voltar aqui para continuar, certo? Então veja esse vídeo agora, ele está aqui na descrição. E agora você só precisa que você baixe o programa que eu criei para essa aula, que é esse aqui, você vai baixar essa pasta aqui, vou deixar aqui na descrição um link para esse zip, você vai abrir ela, extrair essa pasta, e depois de extrair você vai encontrar aqui o arquivo app.exe, que ao abrir você vai encontrar esse sistema aqui, tá? Além disso, eu quero que você baixe também esse arquivo produtos.txt, eu vou deixar ele também na descrição, porque ele tem aqui os produtos que nós iremos cadastrar automaticamente aqui dentro do sistema, porque se você entrar no sistema agora, eu vou digitar aqui um nome que eu já tenho cadastrado, tá? Vou entrar aqui com o meu nome, e eu posso cadastrar produtos, certo? Só que ao invés de fazer isso aqui na mão, vou escrever aqui produto 1, Ah tá, a quantidade do produto 1, deixa eu ver quanto que é. Ah, o produto 1 tem, 34. Ok, o preço é esse preço aqui, ok. Eu posso fazer isso aqui, aí eu vou registrar aqui e ele vai aparecer ali. Agora você imagina eu fazer isso aqui para 200 registros, tem 200 registros aqui pessoal, imagina você fazer isso aqui na mão. É impossível, não faz sentido nenhum. A intenção é ter que você ganhe tempo automatizando essas tarefas do zero. Então eu vou te mostrar aqui agora como você vai fazer esse processo para automatizar isso, certo? O primeiro passo em qualquer automação é entender como esse processo funciona e descrever esse processo em passos manuais em forma sequencial para que você depois consiga transformar esses passos manuais em código. Então se eu te pegar aqui agora e abrir um bloco de notas, e você pode fazer o mesmo aí no seu computador, quais foram os passos manuais que eu tive que fazer para chegar aqui? Se eu voltar aqui, vou fechar essa janela, vou abri-la de novo. O que foi necessário? Bom, eu tive que clicar aqui, digitar o meu usuário, digitar minha senha e depois clicar em entrar. Esses foram os primeiros passos. Então vamos colocar aqui, passos manuais para realizar este processo. Quais foram os passos manuais? Bom, o primeiro passo aqui foi o seguinte. Clicar e digitar meu usuário, clicar e digitar minha senha, depois eu fiz o quê? Clicar em entrar. Ok? Esses são os primeiros passos. Eu vou fazer isso aqui, vamos lá, digitei meu nome, cliquei aqui, coloquei minha senha, inclusive você pode cadastrar um novo usuário, tá pessoal? Você pode vir aqui, cadastrar um novo usuário, por exemplo, Robert, 123456, registrar novo usuário, e esse usuário também vai funcionar, tá? Eu criei um sistema que vai te permitir fazer cadastro de usuário também. Então beleza, eu posso cadastrar aqui, digitei meu usuário, digitei minha senha, cliquei em entrar. Já estou no sistema, qual que é o próximo passo aqui agora? O próximo passo agora é o seguinte. Eu tenho aqui, eu vou pegar as informações que estão na minha lista de produtos, que são, que é essa lista aqui, tá? Eu pego as informações que estão na minha lista de produtos e extraio cada uma delas. Eu preciso extrair cada uma delas de alguma forma, eu vou te mostrar como fazer isso, tá? Eu preciso extrair cada uma delas de alguma forma e para cada linha aqui eu preciso preencher cada campo e depois clicar em registrar, certo? Então esse é o próximo passo, extrair cada produto. E aí para cada produto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que digitar produto, depois eu tenho que digitar quantidade, na verdade a gente tem que clicar e digitar produto, depois eu tenho que clicar e digitar quantidade, depois eu tenho que clicar e digitar o preço. Qual é o último passo? O último passo é clicar em registrar. Então, o último passo aqui, na verdade esse aqui seria o quarto passo aqui, né? O quarto passo seria clicar em registrar. E aí o que você está achando desse vídeo? Está conseguindo entender? Deixa aqui nos comentários, entendendo. É só isso, esses são os passos necessários para fazer essa automação, certo? Então agora eu vou te mostrar como você pode transformar esse passo aqui, né? Esse código, vamos dizer assim, que você colocou, esse passo a passo que você criou aqui no bloco de notas em código Python, beleza? Então para fazer isso eu vou copiar e deixar ele salvo aqui, que nós vamos precisar dele. Eu vou criar uma nova pasta na minha área de trabalho. Vou chamar ela de projeto automação de sistemas de cadastro. Antes de abrir o VS Code você pode fechar aqui. Vamos abrir o sistema de novo para que ele fique na tela inicial. Então fecha ele aí, depois clica aí o executável para ele ficar aberto só nessa página inicial. Ok, então o próximo passo agora é abrir o VS Code. Quero que você abra o VS Code, então vai no seu menu iniciar, pesquise VS Code, então VS Code, e dê um Enter. Ok, vamos dar um Enter aqui. Ele vai abrir o VS Code. Eu já abri aqui, e agora eu quero que você vá em File ou Arquivo, Open Folder ou Abrir Pasta, depois vai no seu Desktop, ou onde você tiver criado a sua pasta, selecione ela e depois clica em Select Folder ou Selecionar Pasta. Beleza, agora eu quero que você pegue aquele arquivo de TXT que eu passei para vocês, no caso, o meu está aqui na minha área de trabalho, então eu vou aqui em Desktop, pego o meu arquivo de produtos.txt, pego, clico, arrasto e solto aqui dentro do VS Code, porque eu preciso desse arquivo para conseguir automatizar aquela parte de inserir os valores do produto. Beleza, posso fechar aqui, e eu quero que você crie um novo arquivo, clicando aqui em New File ou Novo Arquivo, e digite app.py. Beleza, aqui dentro nós vamos começar agora a colocar o código Python. Então, antes de continuar aqui, vamos instalar as bibliotecas que nós estaremos utilizando para essa aula. Quero que você vá aí no seu inicial, botão inicial, e digite cmd ou terminal, e faça a instalação dos seguintes bibliotecas. Deixe o comando aí pip install, py autogui, pillow, e mouse info. São as três bibliotecas que nós estaremos utilizando aqui, cada uma tem a sua função, e eu vou explicar ela no tempo certo. Se você está no Mac ou Linux, lembre de usar o comando pip 3, ok? E se você tiver algum erro aqui quando você estiver fazendo a instalação, é porque você não fez a instalação do Python corretamente, então volte, faça a instalação correta do Python. Beleza, vamos dar um enter aqui. Ok, a biblioteca já está aberta, nós podemos agora abrir o VS Code. Então vamos abrir agora o VS Code. Ok, então para começar aqui, vamos importar a biblioteca py autogui, então import py autogui, essa biblioteca nos permite estar automatizando o movimento do mouse, do teclado e também digitação, então você pode fazer isso de forma automática. Depois eu quero que você faça um from time import sleep, nós iremos importar aqui o sleep, para que você possa pausar a sua execução por alguns segundos, para que você não tenha um programa que funcione tão rápido que ele trave, certo? Então agora se eu pegar aqui o nosso passo a passo, que nós tínhamos anotado, aqui está o nosso passo a passo, eu vou pegar isso aqui, vou copiar e colar aqui dentro. Eu vou selecionar ele e apertar CTRL KC, para deixar isso aqui em formato de comentário, para que ele não dê algum erro aqui dentro. Então como que eu posso fazer agora esses passos manuais aqui, usando o py autogui? Bom, o py autogui funciona da seguinte forma, você precisa de encontrar o elemento na tela, usando a coordenada daquele elemento. E a forma mais fácil de você encontrar a coordenada, é usando o mouse info que nós já instalamos anteriormente. Abre o ICMD ao terminal, edite o seguinte, Python, e depois faça o seguinte, from mouse info, import, mouse, info com I maiúsculo, dá um enter, depois digita mouse, info com I maiúsculo, abre o efeito parênteses e dá um enter, e agora você pode minimizar esse terminal. E aqui nós temos essa ferramenta, que nos permite ver qual é a coordenada em tempo real, a coordenada, a cor, e algumas outras informações. Mas nesse momento eu só quero a coordenada. Venha aqui e clica nesse botão ali para desmarcar o 3 second delay, para que ele não espere 3 segundos para cadastrar a coordenada. Com essa ferramenta, você pode ir aqui em cima dos campos que você quer clicar neles, e apertar F6 no seu teclado. Vou apertar F6, 1, 2, 3 e apertei F6. Ele registrou ali a coordenada, agora eu vou para o próximo campo, vamos cadastrar aqui, apertei F6, ele registrou a coordenada, vamos para o próximo campo que eu entrar, eu vou apertar F6, apertei F6 e ele registrou a coordenada. Então agora eu já tenho as posições de onde esses locais estão no meu computador. Então agora eu consigo mexer o mouse até aquele ponto. Então deixa eu pegar aqui a primeira coordenada, que é a do campo usuário, e eu vou te mostrar como que é fácil usar ela. Aqui debaixo do meu primeiro comentário, inclusive esse hashtag serve para deixar um comentário, eu posso usar o comando pyautogui.click, eu colo aqui dentro as coordenadas, depois eu coloco um parâmetro, então você coloca aqui vírgula, escreve a palavra duration igual a, e você escreve 2 segundos. Se eu fizer isso aqui, olha o que vai acontecer, ele vai movimentar até esse botão aqui, até esse campo de usuário. Eu vou clicar aqui em play, e nós vamos ver isso acontecendo. Cliquei em play, levantei a mão, e agora eu vou esperar. Olha, ele está movimentando, e aí foi bem simples, né? Bem tranquilo de fazer. Então assim que você pode movimentar, clicar em algo. Só que agora eu quero digitar algo ali, e isso é super fácil também, você pode fazer um pyautogui.write, e que eu escrevo, por exemplo, o Jonathan, que é o meu usuário. Vamos testar isso aqui? Deixa eu dar um play, levantei a mão, e agora eu vou esperar, e... Ah, muito fácil, né pessoal? Bem fácil. Então agora eu faço esse mesmo processo, usando as outras coordenadas que eu tinha salvo aqui. Deixa eu abrir aqui o meu mouse info, aqui está o mouse info, deixa eu pegar aqui a segunda coordenada, fazer esse mesmo processo para colocar a senha, então pyautogui.click, passo aqui a duration de 2 segundos, e agora eu vou fazer um pyautogui.write, colocando a minha senha, que é 123456, assim, uma senha super segura, e finalmente eu clico no botão de entrar. Então no botão de entrar, eu tenho aqui a coordenada, deixa eu pegar ela, pyautogui.click, passo aqui as coordenadas, e a duration de 2 segundos. Então com isso aqui, eu já devo conseguir fazer a primeira parte da automação, vamos testar? Deixa eu apagar esse usuário que já está aqui, vou dar um play, e vou esperar. Dei um play, agora eu não mexo mais no mouse, ele tem que fazer tudo automático. Ok, editou o nome, editou a senha, e agora eu tenho que clicar em entrar. Bem fácil, né pessoal? Então só uma dica especial aqui, quando ele está movimentando o mouse, ele não mexe no mouse, porque ele está controlando o seu mouse. Mas se por algum motivo, ele estiver indo para o lugar errado, e for clicar na coisa que não pode clicar, a forma que você interrompe a execução é o seguinte, eu vou executar ele de novo, aqui ele vai começar a mexer o mouse. Eu jogo o mouse lá para a esquerda, com bastante força lá para cima, esquerda, para o topo, e ele cancela a execução, então se você precisar de cancelar a execução, é assim que você pode fazer. Se você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários o Mike, porque quem está assistindo agora não vai entender nada, mas quem chegou vai entender. Então beleza, nós já terminamos a primeira parte, agora estamos na segunda parte, que é de cadastrar os produtos de forma automática. Como que eu posso agora usar o Python para poder ler esse arquivo aqui, que é o meu arquivo de produtos .txt, ler esses dados, e inserir cada um deles aqui dentro do meu sistema. Bom, nesse caso, você pode fazer o seguinte, nós temos que abrir esse arquivo para leitura, o arquivo de produtos, e depois iterar, ou seja, passar sobre cada um deles, e a cada dado que eu extrair dele, eu vou estar inserindo dentro do meu arquivo. Então, para fazer isso, eu posso fazer o seguinte, withOpen, que é a forma de você abrir arquivos no Python, eu passo aqui o nome do arquivo, que nesse caso é produtos.txt, eu vou abrir esse arquivo para leitura, então eu coloco aqui vírgula, e entre aspas eu coloco R, que é de read, ou seja, leitura, as file, ou seja, eu vou dar um nome para esse processo, eu vou chamar aqui de file, você poderia colocar arquivo também, para ficar mais fácil aqui no português. Então, eu já abri esse arquivo, eu já posso agora ler os dados que estão ali dentro. Então, eu faço agora um last repetição, um loop, para iterar, ou seja, para passar sobre cada uma dessas linhas, nós temos várias linhas aqui, eu passo sobre cada uma dessas linhas, usando a seguinte linha de código, for, linha em arquivo, então para cada linha nesse arquivo, eu vou fazer o seguinte, nós iremos pegar cada linha que eu estou iterando, ou seja, que eu estou vendo naquele momento, e separar ela por vírgula. Para fazer isso, você pode fazer um linha.split, que quer dizer, dividir, e aqui eu coloco entre aspas, porque eu quero dividir quando eu encontrar uma vírgula, ou seja, o Python vai entrar aqui, vai ler essa primeira parte, encontrei uma vírgula, ah, beleza, então isso aqui é um item. Linha mais um pouquinho, encontrei uma vírgula, ah, tá, então isso aqui é mais um item. Linha mais um pouquinho, eu não encontrei vírgula, beleza, então aqui eu terminei. Já encontrei três itens, que ele vai separar o produto, vai separar a quantidade, e vai separar o preço. E aí, como ele vai fazer isso, ele vai retornar três itens, porém, eu só quero, inicialmente, o produto, depois o quantidade, depois o preço. o preço. Então, eu posso acessar somente o primeiro item. O primeiro item vai estar no índice zero, tá? Eu já vou mostrar isso aqui funcionando na prática pra vocês, e agora eu guardo essa informação em uma variável chamada produto. Eu vou duplicar essa linha, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, vou alterar aqui para 1 e para 2, e eu já vou te mostrar porque eu estou fazendo isso, tá? Porque eu estou acessando os outros itens da lista ali. Eu já tenho o produto, então agora eu quero a quantidade, e eu também já tenho a quantidade, então agora eu quero o preço. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, o que está chegando aqui, pra que nós possamos entender um pouco melhor, vou dar um F9 aqui nessa primeira linha apenas, vou fechar o sistema aqui, e vou abrir ele de novo na tela inicial, vou fechar aqui, abrir ele de novo, beleza, eu vou agora apertar F5, vamos esperar ele fazer essa parte inicial sozinha, então fez aqui, clicou e digitou o usuário, clicou e digitou a senha, agora vai clicar em entrar, e agora o programa parou ali naquele momento, que eu queria que vocês conseguissem ver. Então aqui nesse momento eu tenho a linha, que tem esses três itens. Quando eu acesso aqui o item 1, o item 0, eu estou acessando o primeiro item da lista. Como assim não entendi nada? O item 0 é exatamente esse item aqui, o item 1 é exatamente esse item, e o item 2 é exatamente esse item. Isso porque no Python nós começamos a contar do 0, então se eu deixar esse código executado, eu vou apertar F10, ele vai passar o valor de produto para produto 1, aqui a quantidade para a quantidade de 34, e o preço ele vai passar aqui para esse preço aqui, que é o preço que foi passado naquele momento. Certo? Então agora, basicamente, ele vai guardar essas informações, só que eu não quero que ele guarde a informação, eu quero que ele digite essa informação. Então agora eu vou parar esse código aqui dando um stop, apertando aqui nesse stop, e ao invés de só guardar a informação, agora eu vou digitar essa informação, usando essa mesma lógica aqui, que eu mostrei para vocês. então eu vim aqui embaixo. Então agora vamos fazer a próxima parte aqui, que é clicar em digitar o produto. Deixa eu pegar esse código e colocar aqui dentro, para ficar um pouco mais organizado. Então agora, o que eu vou fazer? Esses próximos passos aqui. Clicar em editar em produto, então eu já tenho o produto, certo? Então eu só tenho que movimentar até esse local, e clicar aqui dentro. E para conseguir as coordenadas, eu uso aqui o mouse info. Então eu abri o mouse info, deixa eu apagar essas coordenadas em anteriores. Eu vou movimentar o meu mouse até esse primeiro campo, apertar F6, movimentar até o próximo campo, apertar F6, movimentar até o próximo campo, apertar F6, e depois movimentar até registrar e apertar F6. Então beleza, tem essas coordenadas aqui. Vamos deixar aqui do lado para que eu possa ver. E agora eu vou movimentar até essas coordenadas. Então eu faço aqui um pyautogoey.click, passando ali a primeira coordenada, que é 10, 4, 7, 530, com a duração de 2 segundos. Eu já fiz isso, agora eu posso digitar, então pyautogoey.write, e eu escrevo aqui o quê? Eu vou escrever o produto. Ele já está pronto ali, guardado na variável para mim, aqui dentro. Ok, agora eu faço basicamente o mesmo processo aqui. Eu vou repetir pyautogoey.click, clicando no próximo campo, que ali é o 10, 42, 5, 5, 4, com a duração de 2 segundos. E aqui eu vou escrever o pyautogoey.write, write, passando aqui o nome do, passando aqui a quantidade, na verdade. Ok, e por último eu só tenho que fazer aqui um pyautogoey.click, passando aqui a coordenada 10, 34, 5, 80, com a duração, duration de 2 segundos. E finalmente eu faço um pyautogoey.write, e aqui eu escrevo o preço. Ok, beleza? E finalmente eu clico em registrar, que é o pyautogoey, autogoey.click, e aqui eu passo a coordenada de 9, 0, 7, 7, 34, com a duração de, vou colocar um segundo para que fique um pouco mais rápido. Então, beleza? Aqui, para que o meu código não funcione na velocidade da luz, eu vou dar uma pausa aqui de um segundo. Então, aqui eu uso o sleep, toque um segundo, ok? Então, esse código aqui agora, ele deve ser capaz de fazer toda a automação que nós precisamos. Eu vou dar uma minimizada aqui no código, para ficar mais legível. Ok, então agora eu vou fazer o seguinte, vamos rodar esse sistema aqui, eu vou fechar ele, e eu vou abrir aqui o sistema novamente, ele já está aberto, e agora nós vamos rodar o nosso código, e ele deve ser capaz de fazer tudo para a gente do zero, eu não vou fazer mais nada, eu vou só apertar play, e agora eu vou levantar minha mão, e ele deve fazer tudo para a gente. Bora lá? Então, ele editou o nome, depois você tem que digitar assim, agora tem que clicar em entrar, depois você tem que começar a fazer a automação de registro. Olha, já está indo lá para o produto, vamos ver se ele vai conseguir. Ok, editou produto 1, depois você tem que colocar a quantidade, colocou a quantidade, agora o próximo passo é colocar o preço, você colocou o preço, ok, beleza? Você tem que registrar, clicou, beleza? E se vai funcionar agora é colocar o próximo produto. Produto 2 agora, colocou produto 2, quantidade, colocou a quantidade, preço, colocou o preço, e registrou. Ha, pessoal, olha isso aí, super fácil para poder fazer a automação com pouquíssimas linhas de código, inclusive ela está bem lenta aqui, tá? Eu posso deixar ela mais rápida ainda. Se eu jogar o mouse lá para cima, eu joguei com tudo lá para cima para ele parar, eu troco a duração aqui de 2 segundos para apenas 1 segundo para que fique mais rápido ainda, tá? Na verdade, eu vou colocar 0.5 segundos, então 0.5 aqui. 0.5 segundos, e agora a gente vai ver a mágica da programação funcionando. Eu vou fechar aqui, vou abrir o sistema mais uma vez, ok, vou abrir aqui o sistema, beleza, está aberto, agora eu vou mandar ele rodar, e agora vamos ver ele funcionando a velocidade bem rápida. Ele é um play, ele já foi, clicou o Jonathan, senha, vou entrar, e agora vamos fazer o registro do produto em velocidade da luz, olha isso, pessoal. Está registrando os produtos agora para a gente aqui, super rápido, eu nunca conseguiria fazer isso aqui de forma manual, na velocidade que esse bot consegue fazer, eu posso deixar ele rodando aqui, pelo tempo que for necessário, fazendo o cadastro de todos os produtos do sistema, essa lógica que eu usei para criar automação aqui, pode ser usada em qualquer outro sistema. Então é interessante, se você quer fazer esse tipo de coisa, que você comece a fazer essas automações praticando com esses projetos mais iniciais, depois vá crescendo aí com projetos maiores. Inclusive, se você quer um acompanhamento meu e quer aprender a como ganhar dinheiro com isso, eu tenho aqui um curso completo, chamado Mestre de Automação, onde eu ensino como você pode criar sistemas como esse, não somente a automação de sistemas, mas também a criação de sistemas do zero, para que você possa começar a lucrar com isso. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, é o primeiro link na descrição, você pode clicar ali e fazer a descrição para que você possa participar com a gente ali na comunidade Deve Aprender Legends. E se você quer aprender a como se tornar um programador de sucesso, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário sobre o que você achou dele.